Vamos fazer um peixe com risalto de brócoli e batata palha. Atenção, agora é competição. É você com uma ou com outra. Vamos ver quem é que vai mais rápido. Há quanto tempo você não tira filé de peixe? Tem pouco tempo. Como isso? Pouco tempo? Eu faço isso todo dia. Mentira. O senhor... Quanto tempo faz? Aonde é até uns 30 anos. Mas, mesmo assim, essas coisas não se esqueçam. Tá pronto? Tudo pronto. O duelo? Boa. Atenção, um, dois, três, e já. Foi. Você começa antes de mim, hein? Comecei nada. É, sim. Oh, sem carne de espinha, hein? Ah, bom. Sem carne de espinha, senão não vale, hein? Tá. Foi um. Como foi um? Eu também, foi um. Vou me cortar se você vai rápido. Mais. Ah, então eu vou devagar. Vai devagar. Me espera. Não vai pegar mais. Tá. Tá. Um. Um. Dois! Não. Dois! Dois! E aqui, motivado? Vou te ensinar bem, tá vendo? Isso é um grande truque. Temperar o tabuleiro. Aí você pega o peixe e vira ele de cabeça pra baixo. Aí ele se tempera sozinho. Entendeu? Entendi. Entendi. Aí você tempera a parte de cima. Entendeu? Vinho branco. Vinho branco. Vai fazer small, vai se criar sozinho. Limão siciliano. Isso aí vai dar bastante acidez. Mais azeite. Bota uma zervinha aí. Tomil, loura, alecrim. É que a gente bota inteiro assim, a gente acha. Exatamente. Papel alumínio. Tá certo assim? Tá ótimo. Parece que você fez isso a vida inteira. Então, o peixe tá pronto. Sem espinha, né, senhor? Sem espinha. A gente vai botar no forno mais ou menos uns 15 a 20 minutos antes de servir. O segundo passo é a batata. Cadê a batata? Tá aqui, chef. Já cortou? Cortei. Maravilha. Então é uma batata... Spaghetti. Não é uma batata palha, né? É. Como que você cortou isso? É uma máquina. Você corta numa máquina. Você pode cortar na mão também, né? Pode. Não precisa ser tão longa assim. Uhum. Muito bem. É só pra gerar um crocante, nada complicado. Vai lá. Pode botar? Pode. Tá pronto? Tá pronto. Vai. Ok, Batista. Próximo passo é o risoto. Cebola. Esse risoto, contrariamente ao que a gente faz normalmente, eu vou botar muita cebola. Mas ele gosta de cebola? Não tenho ideia. É um risoto que vai entrar no brócoli. Você vai ver como que vai ser. Tá vendo? Um brócoli isso aqui. Tá vendo? Você vai conhecer que é um brócoli, né? Com isso? Demais. Olha bem o que eu vou fazer. Tá? Cê vai picar. Ela é o máximo possível. Pronto. Vai ficar verdinha. Eu vou botar o arroz. Arroz, sempre o arroz é arbóreo. Eu vou suar um pouco esse arroz. Como que tá o brócoli, Batista? Tá quase pronto, chefe. Tá. Chefe, a gente tem que fazer um prato que o Chaco tem que comer tudo, né? Ele vai comer tudo. Cê vai ver, deixa comigo. Porque é tão bom. Mas é tão bom. Que não quer, não tem como ninguém não comer. Ok, voltamos pro nosso risoto. O arroz tá suando. Vinho branco. Maravilha! E agora, a tradição do risoto diz que vamos colocar com o caldo de legumes fervendo pouco a pouco. Vai durar mais ou menos uns 20 minutos. A gente podia botar o peixe no forno, hein? Aí termina tudo junto, né? Cê bota? Bota. Eu acho que de brócoli tá bom, Batista. Tá bom, chefe? É. Senão vai ficar muito brócoli. Vai lá, deixa o caldo de reduzir. Bota mais um pouquinho, concha por concha. Por que as pessoas são chatas? Eu acho que é a criação. E só como feijão, arroz, batata frita é costume. Você não foi criado com batata, arroz e feijão? Eu comi tudo de tudo. Eu fui criado com arroz e feijão. Mas é pequenininho. Na França, não. Feijão, arroz é brasileiro. Você nunca foi na França. Se eu não fui na França, a França veio até a minha, hein? Tá aqui de frente. Ok, o risoto tá com 15 minutos de cozimento. Vamos retirar esse risoto da panela. Tá bom? Aí volte essa panela aqui. Azeite. E aí, joga o brócoli. Vamos temperar ele um pouquinho. Saia. Refinete. Então, refoga bem. Vem o peixe aí, se não tá pronto. Eu... Eu creio que o peixe tá pronto, Chef. Por quê? Tá vendo? Eu acho que passa demais, hein? Tá pronto. Deixa ele tampado aqui. Aí vamos colocar o nosso arroz de volta na panela. Uhum. E aí vamos finalizar o risoto. Cheiroso. Cheiroso. Olha como fica. Bota o parmesão. Pronto. Manteiga. Agora, você acha que... O croque croque vai atrapalhar aí, hein? Aqui. Risoto. Olha que lindo. Ok? Eu vou botar o peixe mais bonito aí em cima. Não precisa de nada aí. Aí a famosa batata que você fez. Isso que vai dar o crocante. Bota a folha de louro ou não? Bota ali. Fica bonito. Pronto. Foi.